Chegou aquele que a gente queria Para o Brasil governar Agora o povo está contente Já vemos em quem lutar É o 26, é o 26 Com Silvio Santos chegou a nossa vez É o 26, é o 26 Com Silvio Santos chegou a nossa vez Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E o Brasil ganhou 26